E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que lugar lindo que eu estou hoje, tá? Ali embaixo vocês veem que tem vários criatórios de peixe, tá? E pra você que não sabe onde eu estou hoje, cara, já fiz vídeo daqui, tá? Já fiz uns dois vídeos desse local onde eu estou, tá? Tô hoje em Peleve, Alagoas, pra vocês que não sabem. E aqui é a lagoa do Peleve, mais à frente. E eu quero mostrar pra vocês que tá muito bonita, tá? Acabou enchendo aí com as águas das chuvas aqui, que choveu aqui em Alagoas, esses últimos dias. E cara, tá muito linda, muito linda mesmo. E resolvi trazer pra vocês, tá? Deixa eu virar aqui o drone. Olha só galera, que lindo. Vocês veem que tem umas pequenas ondas, né? Por conta que tá ventando muito aqui na nossa região, né? Principalmente aqui onde eu estou, tá ventando bastante hoje. E por isso que forma aí essas pequenas ondas aí na lagoa. Mas fica muito lindo. Aqui água clara, né pessoal? Muito bonita. Aqui embaixo, cara, tem umas gaças. Olha ali, cara. Caraca, velho, tem umas gaças ali, ó. Será que elas vão se assustar aí com o drone, cara? Vamos colocar aqui o drone aqui bem devagarinho, bem amaciota. E vamos esperar aí que elas não se assustem, tá? Vamos baixar aqui um pouquinho. Opa, já notaram o drone, hein pessoal? Já notaram aqui o drone? Olha só que lindo, cara. Caraca, que coisa magnífica, hein? Muito bonito, muito bonito mesmo. Olha só, pessoal. Cara, elas estão voltando pra cá, hein? Será que elas vão bater aqui no drone? Ih, caraca, agora gelou, hein? Agora gelou um pouquinho. Já vai deixando o seu joinha, tá? Pra você que tá assistindo aí, que tá curtindo essa imagem linda aqui da Lagoa do Peleve. Já deixa aí o seu joinha. Você não é inscrito ainda no canal. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Pra ser notificado de outros vídeos que a gente vai estar postando aqui pra vocês, tá? Olha que coisa linda. Aqui na frente tem um rapaz que tá pescando aqui no barquinho. Vamos colocar aqui o drone bem pertinho pra gente ver. Olha só, pessoal. Opa, passou uma outra gacinha aqui, hein? Olha só aqui o cara tá pescando aí no barquinho, né? De boa. Isso daí relaxa que é uma beleza, hein, pessoal? Assim diz meu sogro. Eu não sei não se relaxa. Eu mesmo fico estressado. Mas o meu sogro vai relaxar, vai botar a cabeça dele no lugar pescando, hein, pessoal? Vamos colocar lá pra frente. Cara, tem muita gassa por aqui, hein? Tem muita galça por aqui e isso daí faz a pessoa ficar até com medo, hein? Pra quem quer ver o quanto essa lagoa aqui encheu aqui por conta das chuvas, vê aqui os vídeos que eu vou estar deixando aqui pra vocês aqui da Lagoa do Peleve aqui na descrição desse vídeo, que aí vocês vão ver o quanto essa lagoa encheu com as águas da chuva. Opa, volta lá, gacinha. Encheu bastante mesmo, pessoal. Tá muito bonita, muito bonita mesmo. E aqui tem uns córregos, né? O rapaz ali me falou que ela tá enchendo mais por conta dessas... Essas outras barragensinhas, que é criatório de peixe, que tá vindo a água toda pra ela. E olha só, pessoal, tá vindo mesmo. Bem bonita, tá? Tá bem limpa, cara. Que água linda, que cristalina, né, galera? Muito bonita. Muito bonita. Olha só, pessoal, que água linda que tá vindo aqui, ó. Deixa eu subir aqui o gimbal, que aí vocês vão ver, né? Tá vindo de lá da frente, tá? Dessas outras barragens aí. Então, tá vindo muita água aí pra Lagoa aqui do Peleve, né? Quando você passa aqui na pista, você já vê, né? Você já avista de longe. Opa, olha que garça bonita, cara. Olha só. É muito lindo, hein? Essas coisas só com drone, cara. Só com drone pra você registrar, né? Esses espetáculos aí da natureza, né, pessoal? E pra você que não me segue ainda no Instagram, me segue lá no Instagram, arroba dijavan, underline, almeda, tá? Onde eu posto, né, pessoal, as fotos dos locais onde a gente tá, posto também os links pra os vídeos, né? E também tem a fanpage do Drone Xereta lá no Facebook. Então, pra você que tem Facebook, vai lá no Facebook e pesquisa lá Drone Xereta e segue lá a fanpage lá do Drone Xereta. Vamos fazer um voozinho aqui nas margens. Vamos mostrar que tem várias pessoas pescando, tem outras pessoas pescando lá na frente. O último vídeo que eu fiz daqui, eu decolei o drone exatamente aqui, ó, desse local aqui, dessas margens aqui, foi onde eu decolei o drone, tá, pessoal? Que tava bem vazio, né? E olha, tem um cara pescando aí, ó. Olha só, pessoal, que coisa linda, né? Se tá saindo muito barulho aí, pessoal, é porque eu tô aqui do lado da pista, então tá saindo um barulho de carros, de motos que tão passando. Então, vamos desculpando aí, tá, que eu tô fazendo a narração do vídeo agora no momento do voo. Então, tá muito carro passando aqui mesmo, hein, pessoal? Olha que lindo, hein? Que lindo, hein, pessoal? Muito bonito. Eu ia passando aqui e notei, né, então tô com o meu drone, hein? Resolvi fazer um vídeo, registrar esse momento aí pra vocês, tá? Que teve uma época aí que essa lagoa, cara, quase que seca, hein? Vim aqui uma outra vez e tava bem seca, bem seca. Quando vocês estão vendo essa água aqui, que tem esses capim, cara, tava tudo seco por aqui. Olha o outro pescador aqui pescando. E... Se eu não me engano, com o Fim X8, eu tô fazendo esse vídeo com o Mini 2, tá? Pra você que não sabe, o drone que eu tô usando aqui é o Mini 2. Da outra vez que eu fiz com o Fim X8, Aqui onde tem essa cerca aqui, ó, tava tudo vazio, né? Tava vazio aqui na água, não tava tão perto aqui da cerca. E vocês veem que tem vários capim aí, né, boiando, né, pessoal? Aqui nas margens, porque encheu, né? Graças a Deus, encheu, né, pessoal? Tava precisando, hein? Vamos... Cara... É... Olha só, pessoal. Tô bem baixinho, né? Vocês notam aqui que tá tudo verdinho. Tá ventando bastante. Olha só como tá ventando aqui, pessoal. Tá ventando muito. Ali tem mais pescadores. E tem um barquinho, ó. Tem um barquinho também, né? Tem um barquinho também aqui. E... Cara, olha que coisa linda, né? O pessoal reunido aí, conversando. Botando papo em dia, né? E saindo aí pra pescar, né? Cara, é uma terapia, né? Como diz o meu sogro, é uma terapia pescar, né? E, cara, muito gratificante ver essa lagoa do jeito que ela está, né? Com bastante água, bem cheia mesmo. Vamos... Vamos posicionar aqui o drone? Cara, isso aqui é junco ou é capim? Eu acho que é capim, hein? Vamos afastar aqui o drone, fazer um zoom out, pra mostrar pra vocês um pouco mais de cima, né? Uma imagem bem aérea, pra mostrar pra vocês aqui a Lagoa do Peleve, como tá linda, hein, pessoal? E pra você que tem parentes fora, que é daqui dessa região, compartilha aí o link desse vídeo, tá? Que aposto com você que essa pessoa vai gostar muito de ver a terrinha. E, principalmente, com esse verdão lindo e essa lagoa cheia, né? Que é muito bonito. Olha só, galera, que linda que tá aqui de cima. Vocês veem que tá bem, bem cristalina aí a água, né? Bem clara. Cara, muito bonito, hein? E aqui do lado, vocês veem alguns quiosques que estão fazendo aqui uma praça, né? Eu mostrei em outro vídeo, tá? Essa praça aí sendo construída. Então, cara, vai aqui no link do vídeo que eu fiz daqui e dá um confere, tá? Dá um confere, porque ficou muito bonito. Vamos subir aqui mais o drone? Olha só, vamos dar uma paradinha aqui pra fazer, tirar uma foto. Cara, eu tirei uma foto aqui, muito bonita. Eu vou postar lá no meu Insta. Então, pra você que quer ver essa foto, vai lá no Instagram, que aí vai tá lá, hein, pessoal? Vai tá lá essa foto aí pra vocês dar uma olhada. Vamos voltar aqui novamente. Vamos voltar aqui pelas margens pra mostrar aqui pra vocês, né? Olha só, galera, que lindo, que lindo aqui, né, que está essa lagoa, né, pessoal? Graças a Deus que choveu bastante aqui a lagoa do Peleve, né? Olha só, pessoal. E aqui tem a praça, né, que essa praça que eu comentei, que eu não sabia pra que seria. Tantas, tantas curvas, né, que tem aqui muitas curvas aqui, essa praça do lado. E, cara, eu realmente, eu não sei. Cara, tem mais uns pescadores aqui na frente, olha só. Tem mais pescadores aqui na frente pescando, hein? E vocês veem que as marcas aí, ó, olha só, galera. Que lindo, né? E tem uns pescadores aqui pescando, hein? Vamos colocar aqui o drone um pouco mais pra frente. Vamos virar aqui o drone pra mostrar pra vocês aqui um 360. Olha só, pessoal. Olha que lindo, hein? Olha que lindo que está aqui a lagoa do Peleve. Aqui, é... Limoeiro de Anadia, se eu não estiver enganado, tá? Olha só, é o distrito de Limoeiro de Anadia aqui, Peleve. Olha que lindo, pessoal. Olha pra isso, cara. Que coisa bonita, né? Eu me lembro que eu vim pra cá, cara, uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos isso. Isso aqui estava bem vazio, hein? Bem vazio mesmo. Olha aí os pescadores aí, pescando, mantendo aí o Papo em Dias. Caraca, velho, como é lindo e gratificante ver tudo isso, hein, pessoal? Vamos voltar aqui novamente. Vamos finalizar aqui o vídeo pra não ficar tão grande. Então, vamos partir aqui pra frente, pra gente estar finalizando o vídeo. Eu estou aqui nessa outra ruazinha. Aqui, está bem pertinho. Então, fiz esse voo aí em 1080 a 60fps, tá? Aqui eu estou gravando. Então, pra você que quer uma melhor qualidade de vídeo, vai na engrenagem do YouTube e confere se está aí em 1080, se não tiver, cara, regula aí a qualidade de vídeo pra você ter um melhor aproveitamento aí das imagens, tá? Olha só, galera. Vocês veem aqui, ó, que ultrapassou aqui essa cercazinha, né? A água, olha só. E como vai chover mais aqui, então, provavelmente, isso daí ainda vai encher mais, né? Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo aqui em Pelé, Vialagoas, tá? Com o Mini 2. Então, cara, pra você que quer saber qual drone que eu estou usando, estou usando o DJI Mini 2, tá? É um drone excelente. Gosto bastante dele, tá? Só deixa a desejar, né, aí na questão do tempo, né? Por conta que aqui venta muito, como vocês veem, e acaba que diminui aí o tempo por forçar demais o motor pra ficar estabilizado, né? Contra o vento aí vai sofrer um pouquinho, mas é um ótimo drone, tá, pessoal? Olha só. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma